Neste vídeo eu quero mostrar pra vocês como evitar dano e escapar desse maldito Mr. X Que esse cara é um pé no saco, viu? Passando muita raiva aqui eu percebi que tem um momento que ele buga Ele não consegue saber onde você tá Eu não vou conversar muito no vídeo, só peço que você se inscreva no canal, ative o sininho E se for possível você gostar do vídeo, deixa aquele joinha aí Então, vambora pro vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.